Item 53, processo 27.100, 25.66, 1985, 11. Revogação das autorizações das usinas termoelétricas Atlas 1 e Atlas 2, otorgadas à empresa Atlas Frigorífico SA, por meio da portaria MME 95 de 1986 e da portaria MME 1275 de 88, respectivamente, localizadas no município de Santana, da Araguaia, no estado do Pará. Diretor Lator, doutor André Pepitone. As portarias 95 de 86 e 1275 de 88 regulam, respectivamente, a exploração das centrais termoelétricas UTE Atlas 1 com 530 kW de potência, ou seja, 0,5 MB, e a UTE Atlas 2 com 1.728 kW de potência. Essas usinas operam sobre o regime de alta produção de energia elétrica e ambas são localizadas, como enunciado pelo secretário-geral, em Santana do Araguaia, no estado do Pará. Em 2 de janeiro de 2009, a interessada solicitou a revogação das outorgas e o pleito foi reforçado em 5 de janeiro de 2010. Em 18 de fevereiro de 2010, a SFG, pelo Memorando 121, encaminhou à SCG informações visando subsidiar o processo de revogação das outorgas. Em 26 de março de 2013, a Procuradoria da Nel emitiu o Parí-C 154, opinando pela possibilidade de deferimento dos pedidos de revogação das autorizações. E pela nota técnica 199 de 2013, a SCG atestou a conformidade do pleito com a legislação de regência e manifestou-se favoravelmente a revogação das outorgas. A minuta de resolução foi analisada pela Procuradoria-Geral da Nel, que a referendou ao relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, parecer 154 de 2013, opinando pela possibilidade de deferimento dos pedidos de revogação das autorizações que foram formulados pela Atlas. Sr. Diretores, a interessada apresenta como motivo para a revogação das outorgas o fato de ter desativado as atividades de geração, conforme foi noticiado no relatório de fiscalização que é encaminhado à SFG. No caso aqui, para a agência estadual, nossa conveniada no Pará, a ARCOM. A SFG informou ter constatado a veracidade dos fatos alegados pela ARCOM e manifestou-se favoravelmente a revogação da outorga, conforme o Memorando 356 de 2009 e ratificado no Memorando 591 de 2011. A SCG observou que a interessada encontra-se inadimplente com o pagamento da taxa de fiscalização do serviço de energia elétrica, competência de março e de maio a outubro de 2008. E tal fato gerou o alto de infração número 9 e também salientou a existência de débito relativo ao alto de infração número 3 de 2009 da ARCOM. Consta dos autos que as providências relativas à inscrição da interessada no CADIN já foram tomadas pela SAF, inclusive quanto à inscrição dos débitos acima mencionados na dívida ativa da União, solicitado pela Procuradoria-Geral da ANEL. Quanto aos possíveis impedimentos à revogação pleteada em razão da inadimplência, a Procuradoria severou que as penalidades impostas a atlas frigoríficos SA não devem ser levadas em consideração para o não deferimento das revogações, opinando ser possível revogar as autorizações em comento, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal de que a administração pública não pode utilizar de meios que prejudiquem o administrado com a mera finalidade de constrangê-lo ao pagamento de débitos fiscais consoante os enunciados nº 70, 232 e 547 das sumas do STF. A energia proveniente dessas usinas não participam do ambiente de contratação regulado e muito menos faz parte do PROINFO. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG, entende-se que o pedido de revogação deve ser acatado. E a partir de tal análise, considerando as considerações apresentadas no processo 27100-002566-1985-2011, voto pela emissão de resolução autorizativa, com a minuta anexa, que revoga a portaria 95 de 86 e a portaria 1275 de 88, referente às autorizações respectivamente da UTE Atlas I e da UTE Atlas II, localizadas em Santana do Araguaia, no estado do Pará, que foi otorgada a Atlas Figurífico S.A., é o voto. Em discussão, que é uma sugestão de forma aqui, tanto no dispositivo como no ato anexo, que é bem, na verdade, não cabe talvez a gente revogar a portaria do Ministério. Cabe revogar o TOR, que foi conferido pela portaria. Correto. Vou incorporar aqui a sugestão. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclama, então, que o diretor decidiu a permissão de resolução autorizativa, que visa revogar as autoridades que foram conferidas pela portaria MME, no 95 de 23 de janeiro de 1986 e 1275 de 18 de outubro de 88, o sistema do voto relator. Próximo item.